A Caixa Econômica Federal abriu inscrições para o seu programa de estágio. A seleção é feita em todo o país para a composição de cadastro reserva. Podem concorrer estudantes do ensino médio ou de cursos técnicos nas áreas de administração, finanças, secretariado, informática e segurança do trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março no site www.cee.org.br. Os estagiários da Caixa recebem bolsa auxílio de R$ 500 e auxílio transporte de R$ 130.